Beleza, pessoal? Hoje vamos pegar aqui a música único do Fernandinho, tá? É a música em si bemol. Começa aqui com os acordes aqui de sol menor e si bemol, tá? Se você for fazer só a base, tá? Dá pra você fazer aqui, ó, sol menor, si bemol com quarta e si bemol, tá? Aí vai ficar meio ruim pra você fazer a frase, né? Fica aqui, ó. Tá vendo? Você pode fazer assim, tá? Só que dá mais trabalho. Vamos pegar? Então, ó, sol menor, si bemol com quarta e si bemol, tá? E aí você corre pra cá e faz o dó, ré, fá, ré. Volta pro sol, tá? Si bemol com quarta, si bemol e faz o... Ok? Então, essa é a introdução, tá? De uma forma mais simples, você vai fazer só o sol menor e o si bemol e faz aqui, ó. Sol menor, si bemol... Ok? Bem facinho, cai no sol menor. Eu não tenho para, onde, ir, tá? Então ele faz... Beleza? Então, ó, vai ser sol menor. Eu não tenho para, si bemol, onde, mi bemol, ir. Teu perfume está marcado em mim, sol menor, a sombra das tuas asas, eu estou... Caiu no sol menor, no fá aqui, você faz a frase. Volta pro sol. Eu não sei mais o que fazer, tá? Então, sol menor, eu não sei mais o que, si bemol, fazer, mi bemol, tá? É bem rápido, faz. Tá vendo? Beleza? Beleza? Então, essa primeira parte cantada fica isso, tá? Ó, sol menor, si bemol, mi bemol. Sol menor. Fá. E faz a frase. De novo. Aí cai no fá de novo, faz a frase de novo. E aí canta o único, tá bom? Eu vou passar pra vocês agora essa parte do único aqui. Aí essa parte do único vai ser... Sol menor, único. Tu és o único. Mi bemol. Tá? Incomparável. Si bemol com quarta. Es. Si bemol. Na minha vida. Fá. Aí repete a sequência de acordes, né? Meu coração. Não cabe outro amor. Sol menor, mi bemol. Tudo que tenho. Si bemol com quarta. Si bemol. Sol. É tudo teu. Fá, tá? Então ficou... Parara. 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 Aí pra voltar, você vai fazer o... você tem que fazer isso aqui tá repetiu tá é tudo de novo chegou na parte do único você vai fazer duas vezes tá tá vocês estão vendo que eu tô fazendo esse bem ó aqui ó tá vendo então só tô fazendo esse bem ó aqui ó tá vai a dica aí tá tá mais fácil de tocar fez essa parte do único duas vezes vem a outra parte do irresistível foi só o menor irresistível foi tua voz a me chamar então só o menor me bemol se bemol palavra de vida eterna só tu tens para mim Fá tá mais uma vez né irresistível foi só o menor tua voz a me chamar me bemol se bemol palavra de vida eterna só tens para mim ok daqui faz o único de novo né te dar uma olhada vai fazer a parte do único de novo duas vezes né a música super fácil gente beleza aí vai vir aqui um tipo administraçãozinha né vai ser só o menor a me bemol se bemol com quarta se bemol e Fá ok em seguida vai mudar a sequência de acordes vai ser isso aqui ó só o menor dó menor se bemol com quarta se bemol e Fá sobre essa segunda sequência vai fazer duas duas vezes vai ter um solinho aqui ó 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 Sobre o Sol, você vai fazer, ó, tocou o Sol, ó, bem devagar, ó, vai pro Dó menor, vai pro Si bemol, vai pro Fá, beleza, mais uma vez. Ok? Fez duas vezes esse Solinho, aí volta. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavra de vida eterna, só tu tens pra mim. Faz isso aqui, é, quatro vezes, tá? Depois que fizer isso aqui quatro vezes, você vai cantar aqui o Único, mais duas vezes, né? Único, tu és o único, incomparável és na minha vida, meu coração não cabe outro amor, ok? Tudo que tenho e sou, tudo a ter. Bem tranquila a música de tocar, tá? É, e eu acredito que você não vai ter trabalho nenhum em tocar ela não, beleza? Bom, é isso aí, tá? Tentei ser o mais breve possível. Lembra que meus links estão na descrição, o link desse piano tá aí na descrição também pra você conhecer, ok? Se você quiser ser meu aluno, aí abaixo tem o link aí. Um abraço.